Eu acabei de chegar da Terra Santa com a minha caravana anual pra lá e eu tive uma experiência muito legal num lugar lá chamado Mara. Mara. Mara significa amargo. Amargo, azedo. Olha que legal. O povo sai do Egito, 400 anos escravo. Quando sai do Egito, o farofa vem atrás nervoso pra pegar o povo. Quando chega na beira do mar, Moisés, com 3 milhão de pessoas, na frente o mar, atrás o faraó. De repente Deus abre o mar, o povo atravessa. Aí os egípcios vão passar, morrem. Uma das histórias mais lindas da Bíblia. E toda vez que eu tô triste eu lembro disso aí, eu fico feliz, porque eu sei que há um Deus que opera em favor do seu povo. O povo acabou de atravessar pro outro lado, exo capítulo 15. Faz um forró. A Bíblia diz que Miriam pegou o seu tamborim e começou ali na Marquesa, sapucaí, aquela alegria. E Deus ferrou os egípcios, aleluia. E ali nasceu o samba enredo, entendeu? E o povo feliz da vida. Aí quando eles pararam de cantar assim, que eles cruzaram o braço, eles falaram assim, nós vamos beber o quê, hein? Ah, tem uma água ali. Foram beber a água, a água era amarga. Por isso que tem esse nome. Só que a água não era venenosa, ela só era amarga. Na verdade, aquela água foi estudada e aquela água tem nutrientes que o povo precisava e que não tinha no Egito. Mas o povo fez o quê? Xingou Deus. Murmurou. E se esqueceu rapidamente do milagre que ele havia feito poucos momentos antes. Sabe o que eu descubro ali nessa história? Eu preguei ali para o pessoal que foi na caravana comigo e eu disse para ele, muitas vezes, Deus dá para a gente uma coisa doce na vida, abre o mar, e logo em seguida ele dá uma coisa meio amarga para ver se a gente vai tomar. Porque nem só de Coca-Cola em Coca-Cola viverá o cristão, mas de todo limão que sai da mão do Senhor. Deus às vezes dá um limão para a gente, mas não é um negócio que vai te matar, é uma água nutriente, Zé. Deus, na verdade, está te dando um remédio, um remédio. E aí a gente fala assim, eu não gosto, eu só gosto quando o mar abre, eu não gosto quando vem essas águas amargas. E aí a Bíblia diz que o povo xingou. Poucos instantes depois de terem atravessado o mar, poucas horas depois, eles esqueceram do Deus que abre o mar, porque a água não era do gostinho exato que eles queriam. É o perfil certinho de muitos cristãos de hoje, né? A gente faz beicinho quando a coisa não acontece do jeitinho exatinho que a gente queria. Querido, tome o suco gostoso que Deus te dá, mas tome também o amargo, que a gente saiba provar os dois e dizer para Deus, Deus, deixa eu explicar para o senhor. O que vier do senhor, nós cai para dentro. Pode ser o amargo, o doce, o sem gosto, não importa. Vindo do senhor, a gente quer. Se o povo tivesse tomado aquela água, a gente seria tão tranquilo, mas o povo não tomou. Sabe o que aconteceu? O povo murmurou. Deus começou a matar o povo ali. E Deus jurou ali, eu não vou pôr esse povo dentro da minha terra. Eles não merecem os meus milagres. E ali, logo ali, mais para frente, Moisés, na tentativa de calar a boca do povo, porque eles não calavam a boca, era um povo boca reganhada, reclamão. Moisés sentou por rete na rocha e Deus falou, você também não vai entrar também não. E aí, o Moisés se ferrou, o povo se ferrou. Sabe quem entrou na terra? Daqui é povo todo. Só Josué e Caleb. De três milhões, só dois entraram. E os filhos deles, que nasceram no deserto. Esse trecho, que levou 40 anos de caminhada, eu fiz com a minha caravana em um dia. Nós saímos do Egito num dia de ônibus, dormimos em Israel. 40 anos. Quando você desobedece Deus, você fica com uma barata tonta na vida. Não acha o lugar onde tem que ir, fica doido, bate cabeça para lá, bate cabeça para cá. E Deus está dizendo para mim e para você, toma o que eu tenho para te dar aqui, toma. E no final você vai ver que vai dar tudo certo. Vindo do Senhor, nós tomamos o que vier. E nós vamos provar para Deus que nós somos Deus, gente que o louva, como Deus. Quando Ele abre o mar, e quando as águas são amargas também. Que você nunca vive um mar, mas se viver, toma água e mostra para Jesus que você é doidinho por Ele, mesmo quando as coisas são amargas. O programa está no ar para te lembrar de tomar o amargo de Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho